Música As tecnologias estão mudando como as cidades são organizadas hoje e o Congresso deve ser proativo, progressista nesse sentido. Vamos sugerir legislações que venham a dar liberdade para que a nova economia digital, que hoje milhões de pessoas têm acesso a ela, possam caminhar naturalmente. O Brasil ganharia muito com isso. Eu queria, presidente, aproveitar aqui para convidá-los a participar de uma frente parlamentar que está sendo criada agora, que tem esse intuito. Reunir parlamentares que tenham essa visão voltada ao futuro, ao conhecimento, à tecnologia e que possam trabalhar em legislações que fortaleçam essa economia e que dê condições dessa economia atingir de forma positiva cada cidadão brasileiro. Música 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 Música